o alô bom dia eu não sei creio eu que sim acho que sim vai ficar com aquele áudio assim a todo ele aí daí não é problema meu que você tá doendo eles é igual aqueles youtuber que são mega famoso que quando eles ficam doente eles só não precisam gravar mas eu com a cada dólar que eu ganho com YouTube faz diferença grava um vídeo doente falando assim família hoje não vai ter sete vídeos porque hoje eu tô doente e não esqueça que na época da escola você sofria bullying e eu fazia então é bom você não ficar meio mexendo o saco vai fazer o que o lector espirose humana eu não vou fazer piada pesada em vídeo não vou espera acabar eu vou fazer o seguinte eu vou gravar um vídeo fácil aqui então guerra de memes aqui um pouco mais justo dessa vez sabe votar né pessoal tudo falando que eu tinha ganhado lá nos comentários vão e voltam na pavinha diz que hoje não vai ser guerra de memes eu e você pra vir batalha de youtubers batalha com o som mano Felipe Neto versus Nando Moura mandei uma mensagem pro Felipe Neto ele aceita fazer chamei ele no Twitter e se falei qual é Felipe Neto olha meu eu mandei a foto do pai pra ele ele mandou uma interrogação assim pra mim tá ligado aqui o print da conversa criar um whatsapp fake teras Felipe Neto doente Felipe Neto dá um desconto roupado de remédio é remédio é dois vídeos e dois vídeos e não precisa gravar por dois dias os olhos para dormir minha mente engraçado cara exatamente assim então se você é assim também ou se você vai pro dia 22 o monograma Gabriela eu não vou assumir esse filho meu fiz mais aqui tomia quatro anos eu curto você que tá aqui por um f**** do teu amante é esse jogo do long tá com uma fama de gostar do Ramos do nada mundo gosta do Ramos quando ele tá jogando no outro time aí ninguém gosta legal você ser uma dinx com quatro pontos de ataque speed você dá quatro hit por segundo aí você bate no quando você morre não é legal a gente morre pra qualquer boneco aquele o Clarence vão se dar bem ah claro as crianças adoram o Clarence e vou te dar uma sua Clarence sabe que eu achei engraçado olha a teta dessa mulher é pro alto né como isso aqui a gravidade não aceita você critica isso Jeff que tem cabeça quadrada e corpinho vida o cara é o Minecraft mas eu já vi alguém com cabeça quadrada que é isso não lembra daquele cara do meme antigamente que surgiu que ai meu meu Deus tá doendo minha mão filtr d'água em cima do filtro d'água eu vou logo lançar uma DLC do filtro de barro para o filtro não tô sabendo o cara é um gênio né mano porra tá ligado ele tem só um bagulho aqui eu pulo um cheio desse aqui mas você coloca água normal lá claro você vai colocar aqui água dentro do filtro de barro você vai pegar o Rio de Janeiro vamos pegar essa água do Rio de Janeiro colocar no filtro de barro tá pegando daquele filtro que purifica água é vai purificar água com corpo pedaço de dedo assim vai cala a boca já deu para você não pois eu estou esperando o que que o mini-man tá batendo no Lula Molula dó cara isso daqui é só psicótico mesmo você não vai ganhar nada com isso fazer parte do império vai deixar a terra melhor do que ela jamais foi obrigado pela dica sabe que que é triste é é porque eu tava tendo o filho dele tá ligado eu não terminei eu não terminei eu não terminei cala a boca eu expliquei você mesmo já sabe o que tem um vídeo que você pediu ah tô com preguiça x que me dá spoiler não pior que eu não lembro tá que bom que eu não lembro uma arma na mão então esse é um Android 17 Ah porque é bolsonaro né ele tá com arma eu tinha pensado desse jeito achei engraçado o Android 17 com uma arma aquele vídeo do trash cômico lá e o dos políticos bolsonaro é o salvador dos 11 universos como que é problemático que vai ele para uma guerra de menos qualquer verdade né só que ele não aceita ele não responde né ele fala lá vou gravar não chama discord é você João essa é a fila de pessoas esperando a cura é tenho câncer no cérebro há dois meses essa é minha única chance sei bem como se sente eu tenho alcoolismo que eu tenho alcoolismo eu viste em jogo cigarro droga e o mercado de apostas do submundo sou cafetão sou motoboy mas isso em alcoolismo eu não sou eu sou briga de marido e mulher o cara pegou a colher o cara tá passando o cara que sabe por que que eles não é droga esse é um site com vários jogos inclusive o seu brisurfers e dá para jogar de boa sem lei nenhum a 0 de lei é no ó a faz fazer desafio da zero com ele quando ele chegar em um milhão fica roda normal o bagulho de titular que é ridículo da sua mãe na puberdade meus pais está virando homem, minha tia e as namoradinhas meu avô quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma pica que pica maneira eu tava bem no alto, mal não dava pra ver um dia a pica caiu viu um que é bem semelhante, só que é tipo, é o cachorro falando antes da castração que te meteu, bateu na trava entrou no céu, você está num barco com seu cachorro chamado na bunda, o navio afunda, você leva na bunda ou deixa na bunda? mas na bunda nada, agora me responda qual o imitativo de da cueva? ah, da cuevaço agora, jacaré sabe andar em terrenos alagados, mas jacaré não sei quando jacaré não entra então responda, quem nasce em Pernambuco é pernambucano e quem nasce em Tila-buco com certeza é Tila-buquense e escuta, em buraco de paca, tatu caminha dentro? muito simples se a paca for, tatu caminha atrás hum, da sabedoria desbalanceada que p*** tá acontecendo é o Guadalho do Goku e o Benji, tô brincando o Edel Bezerra tá entrando nesse bagulho ah, sei lá, velho que é o problema dele, cara o Edel Bezerra, ele é tipo, o velho que tenta ser jovem, né, cara para com isso, o Edel Bezerra cara, é velho, cara aceita que você é velho moral, se existir o Flamengo após a morte eu vou ficar de novo, mesmo com o Flamengo perder, gente sabe mesmo que o Flamengo é uma merda ontem eu tava conversando com a minha amiga ela tava falando que a sobrinha dela de dois anos e a Flamenguista, e tirei a menina dessa vida cara, em 12 anos que eu torço pro Flamengo adivinha quantas vezes eu fui feliz? uma os caras que torceram pro São Paulo e perdeu pro Palmeiras menos o São Paulo tá no G4 o Flamengo tá na zona de rebaixamento você virou da série B? é como? Flamengo ah, Leon você trouxe a Ashley com você? estou louco pra conhecê-la de novo isso? você não tem chance você não entende eu tenho dinheiro e lábia as mulheres adoram isto ah, nojento fale o que quiser mas aquela cremosa é minha eu já penso nela todas as noites cara, cê é mó anão fimose, tá ligado? não importa o que você acha ela será minha mas até lá continuarei batendo uma com esta mão pensando na cremosa bate o bobeca no doidinho, ó ah, ah, ah ah, ah ah, ah merda é essa? não tem sido engraçado pelo amor de Deus eu tô em 2012 ilha da macacada nessa merda é o nome do canal de futebol que tem negócio de comentar e virou um site por dia futirinhas ah, grande futirinha se eu ri demais tá saindo o personagem do Zé na personalidade do Zé direito vovô, que esse cara tem medo de Lulu, velho ó, a risada do Lulu é mó desgraçada, cara olha que ó mas eu vou lá, você é legal boneco problemático é tudo de ordem problemático verdade, o time é meio maluco meio? não, ele é completamente louco o produto é que ele é muito bom, né porque cê pode ir pesando ali os pós de sal ou pós de tempero alguma coisa que cê gosta de pesar então ele já vai direto na gramatura que cê precisa então isso é muito bom pro dia a dia então já manda pra aquele seu amigo que eu ganhei um bonequinho do Maria Leopoldi sério? que legal eu cheguei ela e coloquei num potinho e coloquei debaixo da minha cama tá, por quê? alguém entendeu? pastor homofóbico na real, Deus criou macho e fêmea Jane, pastor ora por mim tem entrevista de emprego amanhã teve sábado, domingo e segundo a terça pra ir em uma igreja evangélica não foi porque preferiu dar o rabo o que é o mais legal disso daqui o pastor usa interrogação com emoji olha que eu percebi não tem interrogação no teclado não pastor, filho da... luz acaba no meio da aula estudante de manhã grito, estudante da noite sabe o que é o mais legal? quando eu estudava de noite o que aconteceu isso? acabou a luz, tá vendo? eu não conseguia ver nada tinha recolhido o celular a gente não tinha como ligar a lanterna nem nada pra ver a gente teve uma brilhante ideia a gente pegou uma massa de cigarro acendeu, só deu pra ver os pontinhos vermelhos sim, não sei não sei... não sei... não sei... se gostou do vídeo deixa o like se inscreve vire membro segue a gente no twitter no instagram no twitter